Cinco nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Era um dez na cama e o pequenino disse pra rolar Era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove! Nove! Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar Era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito! Oito! Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar Era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete! 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 Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar Era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis! Seis! Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar Era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco! Cinco! Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar Era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro! Quatro! Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar Era pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três! Três! Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois! Dois! Eram dois na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um! Um! Era um na cama e o pequenino disse Boa noite! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, Neném Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Veja que aranha é tão linda A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Joãozinho, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ah, ah, ah Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ah, ah, ah Eu quero viajar naquele ônibus! Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz vai para trás Vai para trás, vai para trás O motorista diz vai para trás Pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina no ônibus toca, 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 toca A buzina no ônibus toca, 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 pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiu, desenchiu, desenchiu Os pais no ônibus desenchiu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha pintinhos Ia, 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 ia Era piu, piu aqui, piu, piu ali Piu, piu, piu por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha cães Ia, ia, ia Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, ia Era oi, oi, piu aqui Oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, ia Era ri, ri, ri Ri, ri, ali Ri, ri, ri Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha vacas Ia, 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 ia Era mamãe aqui Mamãe ali Mamãe, mamãe Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha patos Ia, ia, ia Era quacoa aqui Quacoa ali Quacoa, quacoa Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um 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 nenenzinhos pulando na cama